Bora lá pessoal, vamos lá para mais um vidinho pessoal, hoje a gente está trabalhando pessoal aqui nesse canavial aqui ó, a gente está passando a ferramenta aí e eu acabei descobrindo uma coisa aqui e eu quero compartilhar com vocês aí pessoal, mas antes disso pessoal não se esqueça de está se inscrever no nosso canal pessoal, ative lá, clica lá em Marcos Bunharoto pessoal, aperta inscreva-se e ative o sininho pessoal e muito obrigado a todos que estão inscritos, aqui pessoal a plantação de cana aqui e aqui é uma curva de nível pessoal, uma curva de nível bem bonita aqui ó, porque está cheio de árvore nativa aqui, essas árvores pessoal foram crescendo aqui com o decorrer dos anos mas o que a gente vai mostrar para vocês pessoal é outra coisa, a gente vai mostrar uma abelha pessoal, no meio da natureza pessoal, ela está livre nesse mundão aqui ó e a gente acabou encontrando essa abelha pessoal, e o que mais me chamou atenção porque é de uma forma bem diferente, vamos lá ver pessoal, vamos lá ver pessoal, vamos bem devagarzinho ela está aí pessoal, ó a linda abelha Europa no meio da natureza pessoal e o interessante é que ela fez isso pessoal, quase tomei uma ferroada aqui já pessoal ela está bem no chão e está bem cheio de mel pessoal, porque está um cheiro de mel acabei achando por uma causa e essa abelha é grande pessoal, porque olha até onde que ela vai tudo isso aqui é abelha pessoal, ela está bem debaixo desse escapinzeiro, só que encostado no chão acabei de tomar uma ferroada aqui pessoal, não pode bater nelas, porque se bater nelas aí que ela é abelha Europa pessoal, abelha Europa no meio da natureza e ela se camuflou pessoal, debaixo dessa restinga aí, e aí ela fez seu ninho, construiu a sua moradia o interessante pessoal, que as formigas pessoal, não atacaram as abelhas por causa do mel, e geralmente as formigas atacam a abelha, que acaba tomando conta da colmeia olha aqui pessoal, o tamanho que está essa colmeia aqui se inchando, linda a natureza pessoal bastante abelha chegando está ventando bem gelado pessoal, e está garoando um pouco, onde que facilita a gente mostrar essa natureza bonita o tamanho desse enxame pessoal, olha uma coisa linda a natureza pessoal essa abelha é a Europa a gente trata-se de abelha Europa pessoal e dá uma olhada pessoal na divisória dos favos dela faz tempo que ela está aqui e eu encontrei hoje essa abelha, agora mas faz muito tempo que ela está aqui porque é muito grande pessoal, o enxame dela vai até lá em cima e aqui pessoal, ela está num lugar muito bom porque aqui ó ela está bem no meio dessa curva de nível aqui ó no meio dessa natureza aqui ó e essas arvinhas aqui pessoal elas sortam tudo flor e elas aproveitam e acabam se alimentando acabam retirando e o mel dessas flores aqui pessoal mas o mais interessante é que é muito difícil pessoal a gente encontrar esse tipo de abelha desse jeito não é normal elas fazem sempre em buraco em toco coisa assim pessoal muito difícil porque as formigas pessoal tem uns formigão preto e elas atacam atacam essas abelhas para poder pegar o mel mas está aí pessoal mais um vídeo mais uma linda natureza para vocês aí que a gente está mostrando aí pessoal pessoal um grande abraço um grande abraço a todos vocês a gente quer transmitir para vocês pessoal o que a gente encontra aqui para vocês do outro lado aí pessoal então a gente quer fazer esse objetivo aí pessoal não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal deixando seus likes pessoal deixa seus likes seus likes é muito importante que é o joinha pessoal ative lá o joinha pessoal e se inscreva no nosso canal pessoal um grande abraço a todos vocês mais uma vez pessoal muito obrigado e fiquem com Deus falou falou